No Noroeste de Minas, Irriganor promove campanha de descarte correto de pilhas e baterias. Mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Produtor Rural e o Meio Ambiente. A Irriganor, Associação dos Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste de Minas Gerais, promove uma campanha na região. Unaí, Paracatu, Bonfinópolis, Formoso, Arinos, Buritis, Palmital. Voltada à preservação ambiental. E esta campanha envolve toda a população, seja ela na cidade ou no campo. Trata-se de uma campanha chamada descarte correto de pilhas e baterias tipo botão. Onde o material coletado por parceiros voluntários será destinado a uma empresa de reciclagem. Realizando então a chamada logística reversa. Eu conversei com a bióloga Juliana Graciele Rezende de Oliveira, que explicou como funciona essa campanha da Irriganor. Esse projeto, descarte correto de pilhas e baterias, como nós o batizamos, ele se iniciou da necessidade de uma demanda de promover uma ação que pudesse envolver o maior número de pessoas. Tanto na zona rural quanto na zona urbana. E a intenção é que possamos promover ações de educação ambiental, tentando desmistificar a ideia de que o produtor rural é o grande vilão dos problemas causados no meio ambiente. Sendo que nós sabemos que todos nós produzimos impactos ambientais diariamente. E a zona urbana, onde está localizada a maior parte da população, esses impactos são enormes. E foi através disso que veio a ideia de como fazer e o que fazer. Foi quando surgiu a ideia das pilhas e baterias. Porém, a nossa maior dificuldade era encontrar um parceiro que fechasse o ciclo da logística reversa. Porque é muito fácil você colocar um coletor, as pessoas depositarem esse resíduo no coletor, só que a parte mais difícil é dar a destinação final, correta e segura para esse resíduo. Ou seja, então, o consumidor, a pessoa aqui na cidade ou lá na zona rural, usou o radinho ou viu o paracato rural todo dia de manhã cedo e acabou a pilha. Aquela pilha pequena, ou a média, ou até a grande. Essas pilhas ele vai então pegar, procurar um dos parceiros, seja em Paracatu, seja em Unaí ou na outra cidade onde houver o parceiro, e colocar dentro de um recipiente. Esse recipiente depois vai ser direcionado a Irriganó, que vai passar para esse parceiro que é quem vai fazer a destinação correta desse resíduo para reciclagem ou para ser incinerado, enfim, para dar um destino correto, para que isso não prejudique o meio ambiente. É mais ou menos isso. Os parceiros, dentro de Unaí, a Irriganó vai coletar esse material. Para os parceiros interessados fora do município de Unaí, fica de responsabilidade do parceiro entregar o vasilhame na sede da Irriganó. Por quê? Porque nós não temos condições de ir aos municípios coletar esse material, uma vez que nós estamos promovendo uma ação voluntária em parceria com a Gruin Eletro, que é a gestora de logística reversa no Brasil hoje, que vai vir até a Unaí coletar esse resíduo e dar a destinação final correta e segura, que é a reciclagem de pilhas e baterias. Parte dessas pilhas vão passar por um processo de transformação, podendo voltar à forma de pilhas ou fabricação de novos produtos. O recipiente é um recipiente de água mineral. E aí vão sendo colocadas essas baterias e pilhas e dá em torno de 6 a 8 quilos, é isso? Isso. É um recipiente, ele foi pensado justamente para que ele possa atender ao comércio, instituições, escolas, de forma geral, sem ocupar muito espaço e ser de fácil transporte até a sede da Irriganó. Então, é um vasilhame de, no máximo, 5 litros, entre quilos, isso vai variar dependendo do tamanho da pilha, entre 6 e 8 quilos. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda azul aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É bom ou não é, senhor? He, 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 he. O produtor rural, a empresa rural ou a empresa urbana que quiser participar dessa campanha, quiser ser um voluntário coletor, de que forma que ele deve proceder? É de suma importância que o maior número de pessoas possam aderir e ter acesso a essa campanha. Porque a maior intenção é que as pessoas possam fazer o descarte de forma correta e responsável, garantindo assim que esse resíduo vai chegar à destinação final. E, para o parceiro interessado, pode entrar em contato com a Irriganó. Nós temos um termo de parceria para regimento interno e para assegurar tanto o parceiro quanto a Irriganó. E, a partir disso, firmado o termo de parceria, nós produzimos adesivos personalizados com a logo do parceiro, tanto para o vasilhame quanto para ser afixado no estabelecimento. E, também, fazemos a divulgação nos nossos canais, Facebook, Instagram e outras páginas também, jornalzinho. Qual é o contato, então, que a pessoa pode ligar para poder estar fazendo essa parceria? Pode ligar na sede da Irriganó, que fica em Unaí, no telefone 38-3676-7907. Qualquer tipo de pilha, bateria, de relógio, de celular, de rádio, pode ser utilizado ou não? É importante nós especificarmos o tipo de resíduo que atende a essa campanha. Para pilhas, nós estamos coletando pilhas do tipo 2A, 3A, que são de zinco e manganês, as pilhas grandes também de rádios e baterias do tipo botão, que seria baterias de relógio, relógio de parede e brinquedos. No momento, nós não coletamos bateria do tipo de material de lítio, que são as baterias de celulares. Por que nós não coletamos agora? Porque elas devem ser descartadas juntamente com eletrônicos e não atendem especificamente a esse projeto em específico, que é só pilhas e baterias do tipo de botão. Juliana, o produtor rural tem que prestar muitas contas, principalmente nas questões ambientais, para os órgãos fiscalizadores. E a partir da hora que um produtor rural coloca um recipiente desse, faz essa parceria com a Irriganor e destina essas pilhas e baterias, no caso, que fazem parte dessa campanha de coleta. Isso, a Irriganor, ela vai conceder a esse produtor rural algum tipo de recibo para comprovar que ele está realizando uma ação benéfica ao meio ambiente? Essa ação, ela é voluntária por parte da Irriganor. E nós podemos, sim, oferecer uma declaração em parceria da Irriganor com a Green Electro. Porém, não é um documento fiscal, porque o recibo, com todo o resíduo que nós vamos entregar para a Green Electro, ele ficará de posse da Irriganor. Ao final, quando o produtor entregar esse coletor, nós pesamos e entregamos a declaração, certificando a quantidade de resíduo que ele entregou. E, para nós, é importante também, porque nós pretendemos desenvolver um estudo, futuramente até artigo científico, baseado no que estamos coletando de resíduo sólido em Unaí e na região. Então, assim, a gente vai fazer todo um controle de período, quantidade, tipo. Então, assim, por isso que nós temos esse termo de parceria. Por se tratar de um material contaminante, é importante que a gente tenha um vínculo com o parceiro para ter a certeza de que ele irá devolver esse material até a Irriganor, para que só assim a gente possa dar a destinação final. Juliana, essa retirada de todo esse material do meio ambiente é muito benéfico ao meio ambiente, né? Sim, com certeza. Nós vivemos numa sociedade altamente consumista. Nós produzimos muitos impactos. E nós precisamos rever as nossas ações de consumo e também a forma como descartamos. Grande parte das pessoas querem fazer alguma coisa, mas nem sempre elas têm acesso de como fazer da forma correta. Então, pilhas e baterias é um material contaminante que pode contaminar o solo, lençol freático, as águas e acarretar problemas também à saúde, à fauna, à biota em si. Então, nós precisamos ter a acessibilidade de descartar também de forma correta os resíduos que nós produzimos. Portanto, se você quiser saber mais a respeito dessa campanha, como ser um parceiro coletor, pode entrar em contato com a Irriganor. Os telefones 38-367-6907, em Unaí, 367-6907, ou pelo telefone celular 998-59-8776, DDD 38-998-59-8776. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado! Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural